Bom, veja 5 dicas para empreendedores que querem investir em modelo de negócio 2 em 1. A inovação de um ambiente com diferentes possibilidades de produtos pode ser positiva para atrair e construir uma carreira, uma carteira fiel de clientes. Essa notícia está no 247, na parte de empreendedores, muito interessante para você, ok? Mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. E vamos então a essa notícia aqui. O número de empreendedores no Brasil, em 2023, foi de 90 milhões. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Monitor Global de Empreendedorismo Global Entrepreneurship Monitoring, realizada pelo SEBRAE em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, a Inergep. Investir em um modelo de negócio inovador pode ser uma excelente maneira de se destacar no mercado competitivo. Explorar o formato de loja 2 em 1, onde duas operações distintas são combinadas, sob uma única gestão. E em um mesmo espaço, pode ser um grande diferencial, uma aposta inteligente para atrair clientes. Comenta Vanessa Vilela, CEO da Capecos Médicos e Cafés Especiais. A CEO preparou 5 dicas para quem deseja empreender neste formato de negócio. Confira então as dicas, tá? É essa parte que interessa bastante. Pesquisa e planejamento. É importante realizar uma pesquisa de mercado detalhada, identificando se existe uma demanda suficiente para ambas as atividades que serão implantadas no local. Entenda o perfil do consumidor, suas necessidades e preferências. Investigue também a concorrência para avaliar como você consegue se destacar. Comenta Vilela. Sinergia entre os negócios. Certifique-se que as duas atividades tenham sinergia natural e podem complementar-se, ter opções que compartilhem um público algo similar, tendem a se beneficiar mais dessa estratégia. Um exemplo é o que fizemos com a Cape, que une uma cafeteria completa e uma loja de cosméticos naturais, a base de café, diz a CEO da marca. A capacitação tem uma equipe que acredita e entenda os seus produtos e serviços. Essa é uma dica de ouro para cativar o cliente. Invista em treinamentos para capacitar tecnicamente, treinando as habilidades específicas de ambas as operações. Desenvolva também a sua inteligência emocional. Para empreender, é necessário estar preparado para lidar com pressão. Isso garante o crescimento sustentável do negócio. A capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e a dos outros pode melhorar significativamente a liderança e a tomada de decisões. Seja flexível e adaptável. O mercado está em constante mudança. Esteja aberto a ajustar a sua estratégia de negócio com base no feedback de clientes e dos seus colaboradores. Ok? Então, muito boas essas dicas aqui. Cinco dicas para empreendedores que querem investir em modelos de negócios dois em um. Muito interessante isso. Gostou? Você vai ter mais desses conteúdos. Inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber nossas novidades. E torne-se membro do nosso canal, que aí você vai ter coisas exclusivas, aulas, chats, ok? E também muito, muito mais coisas que você nem imagina. Beleza?